Não sei não, já tá valendo já. Deixa eu limpar a câmera aqui, tá meio... Mas tá valendo, tá valendo. Tá valendo a propaganda aí, ó. Propaganda com o daí, com o daí. Essa guitarrinha aí, querida? A guitarrinha aqui você vai encontrar no site do Everson, tá? www.eversonbrasamilson.com.br Guitarrinha de quantas cordas aí, o daí? São cinco cordas, eu não sei tocar, mas ainda é. Cinco bonitonas aí, né? Peus detalhes aqui, ó. Nova, zero bala. Cinco cordas, eu marquei, GBI. Esse aí é o modelo direto atrás, ele aí. O modelo dela é GBI 0915. GBI 0915. A afinação dessa guitarra aí é a afinação de violão, as quatro de baixo, ó. Mi, Si, Sol, Ré e Lá. Beleza? Ainda é. Tira o som agora, tira o som. Som não dá, som não dá. E aqui tá o mais grande de Davi também, ó. Fez a copa aí, Davi? Fez um banjo. Mais um banjo. Davi comprando mais um banjinho. Daqui a pouco vai chegar o João também com o banjo dele branco aí. Comprou mais um banjo aí. Esse aqui já é o sétimo banjo, hein? Sétimo banjo laranja já vendido, né, Davi? Isso aí, né? Davi adquiriu o Davi de número sete aí, ó. E aí, Vinicão? Fala aí, Braza. Fala aí, Braza. Fala aí, vamos falar, aquele salão bonito. Como que é o corte de cabelo lá? VINICÃO É só o artista do negócio. Só chegar lá, né, Vinicão? É. Vai, pô. Diga, diga, diga. Mais uma vez, né? Sabadão, logo assim. Mais uma vez, não pode parar. Não pode parar nunca. Aí, ó, banjinho bonito aí. Banjinho aí da... Tira o som, tira o som do banjinho. Aí, ó. Som pesado, hein? Aí, é isso aí, rapaziada. Valeu, valeu.